Música Humana, digital e inovadora, a HDI Seguros marcou presença com seu stand no primeiro Congresso Norte de Corretores de Seguros, que contou com a presença das lideranças da empresa, onde puderam bater um papo com corretores e falar um pouco da companhia. É um grande prazer estar aqui no Congresso, com muita satisfação, alegria, estamos vendo o sucesso do evento. São dois dias de trabalho intenso, troca de informações com os corretores, com os nossos parceiros, estamos muito satisfeitos com o grande sucesso do primeiro Congresso Norte dos Corretores de Seguros. O stand contou com jogos interativos, distribuição de brindes e sorvetes para os visitantes, onde a HDI pôde confraternizar com os corretores, discutir as inovações e as transformações digitais no mercado de seguros. A parceria com a HDI tem crescido a cada ano, ter a HDI participando é fantástico. Atende muito bem, com muita agilidade, é asseguradora que a gente não tem nenhum problema. Além das explanações, das explicações aqui no Congresso, é essa questão do relacionamento, bate-papo, tudo mais que é muito importante no ramo de negócio que a gente faz. Legenda Adriana Zanotto